Música 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 Brinde há nove anos, tem um barco de mania, quatro de mania, vamos lá, salve, salve, vamos lá. Não gostou da melhor qualidade. Salve, galera, muito obrigado, obrigado de oração, obrigado da minha fé aqui pelo convite. Obrigado, Netinho, obrigado a toda a galera aí, valeu? Muito obrigado a todos vocês, a gente vem de coração mesmo pra sentir essa energia maravilhosa que vem aqui, valeu? Obrigadão a todos vocês e mesmo se encontra por aí, pelos bairros da vida. É isso aí, galera, vamos ver se o dinheiro é, vamos bater palma pra ele aí, hein? Vamos bater palma, tocou demais, e é assim, vamos conversar então, hein?